Forró de Férez Eu avistei você Montada num cavalo Bonita pra valer Ela tava tão linda E eu fui logo atrás Eu perdi a noção do tempo E nem fui correr mais Ela me olhou também O sorriso me deu Não sei se era pra acontecer Mas o pato é que aconteceu Ou sai da minha cabeça Tudo que a gente fez E depois a vaquejada acabou Pra onde foi não sei Novinha vaqueira onde você mora Quero outra vez Quero outra vez Novinha vaqueira onde você mora Quero outra vez Quero outra vez Ela me olhou também O sorriso me deu Não sei se era pra acontecer Mas o pato é que aconteceu Ou sai da minha cabeça Tudo que a gente fez Novinha vaqueira onde você mora E depois a vaquejada acabou Oh, pressão de forró Oh, pressão de forró Novinha vaqueira onde você mora